Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que é que eu tenho de mão? Me diz o que eu tenho de mão? Me diz o que eu tenho de mão? Me diz o que eu tenho de mão?